Música Música Foram quatro etapas e inúmeros quilômetros de emoção. A temporada 2014 da Copa Trollers Nordeste chega ao fim na região metropolitana de Fortaleza, com calor e muita alegria. São os momentos finais da Copa Trollers aqui em Fortaleza. Concentração total, energia positiva para fechar o assunto desse ano. Também foi importante para a Mário o lançamento do novo T4, modelo que caiu nas graças dos competidores. E ele desenvolve bastante, grande melhoria no desempenho e está de parabéns à empresa por ter lançado esse novo veículo. Foi sensacional o lançamento e a gente espera agora para o ano que vem a estabilização do carro novo e com muitas vendas. A prova decisiva foi motivo de vibração para os troleiros. Muito mais que a tensão do título, o que se viu foi a vontade de se despedir de 2014 com a sensação de dever cumprido. O negócio está muito organizado aqui, a prova vai ser fantástica. O espírito ralezeiro de amizade, de companheirismo, de ajuda. Vamos aqui fazer de tudo para ganhar a etapa dentro de casa, a etapa de Fortaleza, a etapa que vai ser bem, vai separar a turma mesmo de quem anda e de quem está começando. Os participantes da categoria Passeio aproveitaram o final de semana de aventura e diversão em meio às dunas cearenses. Paisagem muito bonita, a gente viu ali na apresentação, vai ser legal. Muita aventura e ação aí com o garoto aqui para aproveitar. Está tudo sensacional, não tem nada para reclamar não. E ano que vem nós estamos juntos de novo. Quem estava de olho no campeonato precisou redobrar a atenção. Nenhuma chance poderia ser desperdiçada na etapa decisiva. Só tem balaio que começa na largada e terminando a chegada. O que vier é lucro aí para a gente. Nós não temos nada para perder no campeonato, então nós vamos para cima. Provão, muita areia, bastante areia, bastante diversão, muita espina de duna, descida. Foi uma prova desafiadora porque não deu sossego à dupla, do meio da primeira prova até o terno da prova, que foi eletrizante, assim, médias altas, apertadas, muito volume de navegação. Essa foi a receita que tornou essa prova extremamente desafiadora. Os pilotos da casa fizeram bonito e levaram o melhor em todas as categorias na etapa de Fortaleza da Copa Trolley Nordeste 2014. Os graduados, os vencedores foram José Augusto Saneto e... Oswaldo da Copa Trolley Nordeste 2014. Obrigado.